Olá, estou aqui na Serra Negra, também conhecida como Serra da Guia, que fica no estado de Sergipe, é o ponto mais alto de Sergipe, fica já na divisa com a Bahia e tem 762 metros de altura. Então eu fiz essa caminhada aqui, me conectei com o Mestre de Silêncio, com as orações e vamos aproveitar nesse período de quaresma para vocês se conectarem com a sua essência divina. Nós temos colocado sempre aqui no canal as orações e é nesse momento que a humanidade está precisando mais ainda de orações. Então eu peço a vocês que durante essa quaresma sempre vigiai e orai. E hoje vamos ter o terço, o terço de São Bento, às 18 horas. Convido vocês às 18 horas para o terço de São Bento. Até mais!